Ajude o canal comprando uma das nossas camisas, link na descrição Seguinte pra tá ganhando esse item aqui, dá o mate aqui, dá o mate, é, dá o mate, tá bastante fácil Você só tem que tá jogando 3 minigames durante 4 dias, beleza? Assim que entrar o jogo aqui, pode ver que aparece aqui pra você tá entrando no minigame Você clica pra tá entrando, o jogo tá até carregando aqui E o sistema dos minigames aqui, galera, é igual aos outros, beleza? Você só precisa tá jogando os 3 jogos aí durante 4 dias Primeiro dia você joga 3 jogos, segundo dia 3 jogos, 4 dias 3 jogos Terceiro dia 3 jogos, 4 dias 4 jogos Você não pode tá esquecendo de tá logando, mano, e tá jogando os 3 minigames Lembrando que você não precisa tá ganhando, galera É só você tá participando, beleza? Que nem que você pode tá vendo aqui, eu já perdi Mas é só tá participando aqui, que vai tá contabilizando também, beleza? Lembrando que o item é esse aqui, mano, tem 20 mil cópias no mapa do link da Walmart Vou tá deixando aí na descrição, beleza? Crito, escuteu, deixa o like e tchau!